Boa tarde telespectadores, sejam todos bem-vindos ao Análise do Dia. Nos estúdios temos o doutor Erdes Chaudo, embaixador do povo, que vai falar-nos sobre dois temas muito importantes. A princípio, na primeira parte, vamos falar sobre a desorganização dos moradores da central do Quilamba sobre os parques de estacionamento. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. TV Belas. Boa tarde, ilustre. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer de resto estar sob vossa companhia para poder tecer algumas considerações relativamente aos temas que vocês nos propõem à reflexão. Muito obrigado. Como vai à disposição do doutor? Pedir mais do que isso é ser ingrato com o Criador. Estamos de pé, temos saúde, temos paz de espírito, todo o resto é resto. Estamos na graça do Senhor. Com certeza. A Polícia Nacional de Ação em Trânsito começou a apertar a população da central do Sequel, ou seja, do Quilamba, por falta ou a desorganização dos parques de estacionamento, mesmo sabendo que cada indivíduo tem o seu parque de estacionamento. Então, para quantos indivíduos têm causado esse constrangimento? Que tipo de exceção, qual exceção é merecida para essas pessoas? Ok, ilustre. Se eu pude compreender, eu estou-se a referir à questão que tem a ver com o parqueamento indivíduo por parte, supostamente, de alguns moradores, ou, quizá, de alguns visitantes, repara, a nível da centralidade do Quilamba, certo? Certo. Repara que um promenor, com alguma imparcialidade, permita uma reflexão dessa questão, porque acho ser bastante interessante, à medida em que eu acho que não está aqui a haver uma certa racionalização no que conserve a própria gestão sobre o parqueamento das viaturas a nível dos parques do Quilamba. Eu não vivo no Quilamba, e vivo no Monseca, graças a Deus, e vivo bem, mas, das vezes que vou para lá visitar algumas pessoas, eu próprio, como visitante, tenho dificuldade de parqueamento. Porque no Quilamba, se nós tentarmos ir a fundo daqui está, constatarem um loco no terreno, vamos perceber que os parques não são suficientemente capazes para dar resposta à demanda. Os próprios moradores do Quilamba, muitos deles, não têm onde parquear os seus carros. Estamos a falar de edifício com mais de 10 andares, se eu vou falar. E quantos apartamentos têm? Quantos são os lugares de parque que se têm à disposição para poder colocar as viaturas à disposição? Aquilo parece um jogo do corre-corre, quem chega primeiro é que ocupa o lugar. Fora daqueles que já estão credenciados por via de placas, e nos lugares onde já tem uma placa, você não pode lá meter a tua viatura? Só pena de depois ser vítima de alguma contenda com propriedade? Então, onde que as soas vão parquear as suas viaturas? Nós somos contra a desordem, somos contra a perturbação da ordem pública, somos contra qualquer ato que visa atentar contra a ordem jurídico-normativa à luz do direito nacional. Mas também somos contra a medidas que parecem populistas e paliativas e que visam atentar gravemente contra direitos tutelados pela ordem jurídica à luz do direito nacional. Repara, só permita-me, com todo respeito, no capítulo da lei 12-11-16 de fevereiro, denominada a lei das tradições administrativas, se nós olharmos nos termos do artigo número 10, 11, 12 e o seguinte, vamos perceber quais são as modalidades, ou seja, critério, o critério que tem a ver com a aplicação das medidas de multa administrativa. Primeiro, pressuposto, tem a ver com o critério da qualidade do sujeito. Estamos a falar de pessoas particulares ou de pessoas singulares. O critério da modalidade da transgressão é contra o meio ambiente, é contra a segurança de pessoas e bens, é contra a ordem pública, a tranquilidade, contra a segurança. Temos de tentar apreciar. Por outra, a questão que tem a ver com a aplicação da execução da multa é que me deixa um tanto quanto indignado. Por que se vai para a medida mais gravosa em detrimento da menos gravosa? Se não obedece aqui o critério da graduação da aplicação da medida administrativa. O que é que a lei prevê para as pessoas singulares ou particulares? É um quarto do salário mínimo nacional. Suponhamos que o salário mínimo nacional é de 20 mil quanzas. Um quarto de 20 mil quanzas são 5 mil quanzas. Como é que se estende, se alarga até 60 mil quanzas? Com que base, com que pressuposto aplicam essa medida? Por outra, permita dizer que se não se esgotou, por exemplo, as garantias do método, da atuação pedagógica, há alguma circular que passou por cada moradia a dizer que é proibido colocar os carros naquela margem do espaço público? Exatamente. O doutor acabou de dizer de questões de multas. Questões, neste caso, os indivíduos que têm causado esses transtornos, quantos o CF merece ser imoltados? A lei dispõe, a lei das normas das transições administrativas, que a multa para as pessoas particulares é o mínimo de um quarto do salário mínimo nacional. Eu já dei exemplo que se é um quarto, que a lei racionaliza do ponto de vista jurídico, significa dizer que um quarto de 20 mil quanzas é 5 mil quanzas, salvo o melhor entendimento. Por outra, a lei abre como prorrogativa que o suposto infratório pode pagar a multa administrativa num prazo de seis meses úteis, parcialmente, faseaticamente. Quer dizer que nos 5 mil quanzas, aqui na questão, fazendo uma análise hipotética, nos 5 mil quanzas, você pode dividir este valor por seis meses e pagar mensalmente a cota à parte que corresponde a cada mês até que chegue os seis meses. E a questão dos parques de estacionamento, é trabalho da Polícia Nacional ou da fiscalização? Poderá, na hipótese, estará que haver uma usurpação de competência. É preciso que seja uma atuação do ponto de vista institucional, de forma conjunta. Se a Polícia não pode atuar de forma insolada, porque é trabalho da fiscalização, mas pode estar acompanhada dos órgãos de Polícia, para regular a questão da atuação automobilista. Mas o que eu quero aqui tentar refletir, por que se vai para a medida mais gravosa em detrimento da menos gravosa? E por outra, tem que se apreciar o que esteve na base do parqueamento. Por que meteu ali a viatura? Qual é a gravidade do dano que se causou com essa atitude do automobilista? Qual é o grau de culpabilidade que ele tem? Será que a culpa é dele? Ou não é dele? Ou estamos a endossar culpa para quem não tenha? Outro promenor. Vão ao quilamba, constatar no terreno, para ver, sobretudo no período noturno, quantas são as suas que têm os carros devidamente parqueados, por falta de acesso. Nós temos exemplos daqui da nossa cidade, que lamentavelmente vai para a Baixa de Luanda, você não consegue parquear, tem que andar de moto ou de táxi. Hoje mesmo fui ao tribunal consultar um processo, lamentavelmente tive que deixar a viatura num sítio equidistante, para apanhar uma motorizada e ir para lá. Nós temos essa deficiência, mas as pessoas pagam as obrigações tributárias. pagam-se todas as taxas tributárias, relativamente à taxa de circulação, os seguros obrigatórios e outras adicionais. E eu pergunto, quantos são nossos irmãos, nossos compatriotas, nossos agentes de aviação e trânsito, que pagam seguro, pagam taxa de circulação? Vão inspecionar nas unidades policiais, para ver quantos são os agentes da ordem e os agentes da aviação que pagam taxa de circulação ou pagam o seguro obrigatório. Gostam de injeção fiscal? Desculpa! Aqui, atento ao princípio da igualdade de tratamento e da igualdade de direito, deviam também ter pago. Quem os peciona? Quem supervisiona? Quem fiscaliza os mesmos? Na outra hora, até, não sei se agora ainda existe, tínhamos vários agentes da ordem que andavam desencartados. Mas ninguém fiscaliza esses indivíduos. Não é fuga ao fisco? Não é um crime contra o fraude fiscal? E, neste caso, quais são os mecanismos que a fiscalização do quilamba deve tomar para evitar esses constrangimentos? Deve haver um meio termo ali. Ou mesmo não ocorre, por exemplo, no KK. Vais por KK, 5 mil, aí tem estacionamento de sobra. É difícil, ou quase impossível, encontrar no KK, pessoas a estacionar indevidamente, salvo se for um inconsequente. porque ninguém quer colocar a sua viatura sob parqueamento do indivíduo quando tem lugares disponíveis para colocar a viatura em conformidade com a ordem urbana. Eu acho que deve, devem os órgãos de autoridade serem um pouco mais ponderativos. É atendível, tendo em conta a natureza da situação, as razões, as circunstâncias inerentes ao mesmo, ao problema que daqui está-se a abordar. E é preciso apreciar, se você não deu caderno ao filho, se não deu caderno ao filho, quando ele volta da escola você quer cobrar a tarefa. Vai escrever aonde? Na mão. A Bíblia é clara, no livro de Provérbios, capítulo 29, quando ele nos remete ao versículo número 4, que diz o seguinte, quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Em recurso aqui, remetendo rapidamente ao versículo 14 do mesmo capítulo, que diz, as autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Eu não estou a dizer que não devemos pagar quando dolosamente, deliberadamente, conscientemente, estamos a cometer uma infração contra a ordem normativa. Não é isso que eu estou a tentar passar. Mas eu estou a dizer, se o Estado ainda que é atento ao princípio da justiça distributiva, não colocou à disposição os serviços sociais inerente à satisfação das necessidades coletivas, por que que já está a penalizar? Por quê? E as multas são muito abismais, são muito exorbitantes, meu caro. Sabe o que nessa fase de janeiro paga 60 mil quantas? A não ser que uma pessoa que respira bem economicamente falando. mas eu acho que não pode-se querer ganhar impostos de forma violenta. Não se pode. O Estado tem, sim, necessidade econômica e financeira para preencher os lugares vazios do ponto de vista da ordem econômica. Mas não é dessa forma. Eu acredito que essa atitude, se calhar, nenhum comandante-geral da polícia concordaria com isso. Tem que saber, junto do comandante nacional da aviação em trânsito, se ele é que decretou isso, se ele é que demandou, quem está a autorizar com que as suas de forma arbitrária? Porque a arbitrariedade nem sequer se promove aqui o contraditório para escutar o cidadão. Por que que meteu a viatura dessas condições? E não se cria qualquer mobilidade, não se cria qualquer constrangimento no que concerna a mobilidade rodoviária. Sim, ela aperta o local, mas da parte direta da via, ela aperta aquele local da Berma, mas não cria congestionamento no que concerna a mobilidade das viaturas. A questão é, está indefinidamente parqueado o Estado, mas onde é que ele teria posto se não tem lugar à disposição? É racional, é atendível, atento ao princípio da equidade, o princípio da justiça social, o princípio do humanismo, mesmo no âmbito da aplicação da própria medida, que serve de multa administrativa. O doutor acabou de dizer que não se sabe se o comandante tem de conhecimento desse caso. E eu pergunto, como é que entra a polícia sem o trabalho da fiscalização? Parece um espírito de vingança. Como quer dizer, vamos retaliar ou vamos mexer? Não. Qualquer ato praticado nos termos do artigo 6º da Constituição da República de Angola, dos agentes públicos, dos autores públicos, obedece o primado pela lei, obedece o princípio da legalidade democrática e de direito. Não estamos num Estado ditatorial, num Estado democrático de direito. Respeita-se direito fundamental, respeita-se as liberdades do cidadão e as garantias cuja a própria Constituição os tutela. Tem de saber ouvir a outra parte. Por exemplo, temos problemas das nossas estradas. Repara que o automobilista ao caminhar pela estrada, as sarjetas salvo-erro, se estiverem com o tampão aberto, o carro embate naquilo, o vejo de transmissão parte ali, quem paga? Quantas são as vezes automobilistas passaram por isso que infelizmente não viram a sua situação resolvida? Desculpa, meu caro, o Estado é uma pessoa coletiva de bem. Esses agentes representam o Estado enquanto estiverem no uso e no exercício das suas funções públicas. Devem andar obedecendo o primado da legalidade. Não podem andar ao arrepio da lei. Eu não acho essa medida salutar, salvo se haver fundamentação plausível. Porque não é dessa forma que vamos sair da crise econômica ou financeira, tirando de quem já não tem. Não é dessa forma, meu caro. É preciso haver ponderação. Muito obrigado, doutor. Vamos ao intervalo. Aí calos ter os espectadores. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados. Boa tarde. Já estava na segunda parte com o doutor Elis Outo, o embaixador do povo. Os preços das propinas nas universidades estão a criar descontentamento aos alunos ou aos estudantes e dizem ou alegam-se que este ano será possível estudar por falta de possibilidades. E eu pergunto ao doutor, no seu ponto social, o que é que acha sobre esta subida dos preços sem um aviso prévio? Ok, mas está-se a referir nas universidades privadas? Certo, nas universidades privadas. Ah, ok. É verdade que esses, até certo ponto, gozam de alguma autonomia administrativa e funcional, mas eu penso que em qualquer parte do mundo onde tem um Estado politicamente organizado, qualquer ator privado e não só, obedece as leis desse país. Nós, e isso é um problema muito premente que deve-se levar à reflexão cotidianamente com o maior intrusamento possível, porque, repara que é um pormenor, meu caro, o Ministério do Ensino Superior, que é o órgão que me parece ser o órgão de tutela, para tentar regular a questão que tem a ver com as subidas vertiginosas desses institutos privados, quase que não consegue de si tentar cromatar essa situação feroz. O que nós temos constatado é preços voláteis e diferenciados. Não há aqui capacidade, tudo bem que estamos em um Estado cujo sistema do regime econômico é capitalista, e aqui vincula a teoria da procura e da oferta, a lei da procura e da oferta, mas a questão é uma, se esses institutos privados, as suas ações, afetam drasticamente a situação econômico-financeira dos estudantes, e que por sinal são maioritariamente pessoas de baixo nível social, qual é a capacidade de acesso ao ensino que existirá? Não se pode aqui passar a mensagem implícita de que o único fim desses institutos privados é somente o lucro, é obtenção do negócio, quer dizer, é fazer o negócio para obtenção do lucro, mas se nós reparamos para aquilo que o cerne da questão não concerna a qualidade do ensino, a qualidade da atuação da didática e da pedagogia, como é que tem sido a nível desses institutos privados? Quem fiscaliza esses institutos privados? Estão a banalizar os estudantes, estão a banalizar o ensino em Angola, temos até notícias de que algumas universidades privadas são altamente corruptas, tem professores candongueiros, professores corruptos, coordenação corrupta, denúncias têm sido feitas, mesmo de forma anônima, ainda não vimos pessoas que foram responsabilizadas dentro dessas universidades por candonguice, estamos a aniquilar a moral para promover a mediocridade, a promiscuidade, qualquer instituição privada que ande em contramão com a lei angolana deve ser combatida, porque não serve de referência acadêmico-científico a nível da ordem jurídica nacional, eu acho que os bons atores, os bons parceiros do Estado devem ser abraçados, não há aqui uma uniformização do preço, vai para aqui 30 mil, vai para ali 45 mil, vai para ali 50 mil, desculpa, meu caro, qual é o salário mínimo nacional? Quantas famílias têm capacidade para meter um filho na universidade? O Estado agora também quer criar a dinâmica de participação de taxas, de emolumentos, de participação a nível da universidade, eu acho normal, porque a taxa é simbólica, mil guanzas, mil e cinquenta guanzas, participações, dois mil e tal, quer dizer, é um valor simbólico, mas as nossas universidades privadas, diga-se isso com rigore, estão muito aquém da expectativa do ensino que se requer aos dias de hoje em Angola. O doutor acabou de falar há pouco da corrupção, o que é que fala? Será que o problema está no Ministério do Ensino Superior ou nas direções das universidades? Está na consciência do cidadão, do cidadão corrupto, porque está corrompido, é o caráter do indivíduo, é a consciência moribunda do indivíduo, é a personalidade do agente, do docente, do diretor, do coordenador, a corrupção, não, quando falamos de corrupção, pessoal, o que é dinheiro? Não, é o caráter da pessoa que vai se repercutir na pecúnia ou numa ação que visa atentar gravemente contra a autodeterminação sexual, se calhar, da discente. o que eu acho que temos que trabalhar é na consciência coletiva da sociedade anulada, precisamos mudar de rácio, da forma de ser, da forma de estar, da forma de fazer as coisas, mas isso só é possível, meu caro, só é possível, como diz a Bíblia, ninguém pode, ninguém pode conseguir triunfar com a glória, se Deus não te vê no comando da situação da sua vida, pois sem mim nada do que queres podes alcançar, falta Deus nos nossos corações, é um processo, sim, mas só se faz, só se pode tornar executivo, resolutivo, consolidado esse processo, se abrimos o nosso íntimo, o nosso interior, temos que sair do egocentrismo, precisamos ser mais helocêntricos. Doutor, não acha que com esta subida das propinas vai criar um problema, ou seja, problema psicologicamente dos sonhos dos estudantes? quantos são os meninos, são os jovens que deixam de ter o acesso ao ensino superior, sobretudo, porque entrar para uma faculdade em Angola não é fácil, e esse é um problema também do Estado, significa dizer que do ponto de vista acadêmico estudantil, o Estado tinha que repensar, redefinir, revitalizar as suas políticas para o acesso ao ensino, se tivéssemos mais institutos públicos de raiz, se calhar a coisa seria diferenciada, sabe porquê que os autores privados estão a aproveitar? A exturquir o que o pobre já não tem, a especular preço, porque há fragilidade no mercado do ensino nacional, e a ocasião faz o ladrão, eu acho que o Estado deve meter pé nisso, deve lançar os freios para dizer desculpa, respeitamos sim a autonomia da propriedade privada, mas não pode extravasar o limite. doutor, sendo professor universitário, acho que com esta subida das propinas vai subir o salário dos professores? Só com o milagre de Cristo, se calhar o céu tem que abrir para Deus operar no coração de homens devassos, altamente perversos, altamente gananciosos, cujo apetite exacerbado pelo dinheiro é quase que incomensurável, é que isso pode ocorrer. desculpa que ele diga, nós em Angola temos problema de que o fato de ser docente universitário, queremos escorraçar os estudantes, eu enquanto estudante na altura tive professores que inclusive diziam, ninguém vai tirar positiva, podem cabular, saia, no momento de prova saia uma hora, depois voltava depois terminar o tempo e as pessoas tiravam negativa, que tipo de professor é esse? é feiticeiro ou é professor? esse não é quem bandeiro? qual é esse tipo de marimbão acadêmico que estamos a ver aqui? desculpa meu caro não é normal ou as suas devem se regenerar devemos nascer de novo ou alguma coisa está mal será que o diabo anunciou que o mundo vai acabar amanhã? e ele é que vai tomar o trono da graça futura? meu irmão temos que repensar o futuro dessa nação desculpa quem nos ouve com todo o respeito mas temos que repensar já para terminarmos doutor hoje é o quarto dia do análise do dia já temos mais de 20 25 milhões de visualizações e alguma coisa você quer dizer uma recomendação ou uma análise sobre isso? continuar a trabalhar o corajo a TV Belas a continuar a trabalhar está fazendo um trabalho juvenil com muito afinco pode ter os seus poucos mínimos erros que é natural da pessoa humana mas não fiquem pelo caminho não vale a pena de falecerem na fé o mundo ganha-se com muita força desde que o diabo foi precipitado do céu para a terra ao reino do céu ganha-se com violência e quem ficar do lado de fora lamentavelmente vai ter que provar o dardo da segunda morte mas bem-aja a TV Belas que Deus abençoe muito obrigado muito grato é com esta benção que o análise do dia vai ao fim mas continuem a seguir as nossas páginas a partir do Facebook o WhatsApp e o Instagram